Olá, você tá querendo um cãozinho pra você? Você tá querendo ter na sua casa um cão? Olha só, vamos falar no vídeo de hoje sobre isso, né? De você ter um cão pra você, você ser um tutor de um cãozinho. Sou Roberto Ferreira aqui do canal Top Cão Vídeos, trazendo sempre vídeos e dicas para você, para o seu cãozinho. Deixa lá o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe nas redes sociais este vídeo ou um outro que você achar melhor. E também o quê? Clique lá no sininho pra você receber sempre uma nova notificação de um vídeo novo que eu lançar. Olha bem, vamos lá. Eu tava aqui pensando, né? Dar dicas de como você pode escolher um cãozinho pra você. Mas eu vou fazer o contrário, o caminho contrário. Eu vou falar o seguinte, a dica que eu vou dar é como você tem que ser, as características que você deve ter se você quer ser um tutor de cães. Então, a primeira dica que eu vou dar pra você é o seguinte, você tem que ter a disposição de querer brincar com o seu cãozinho. Não adianta você querer ter um cão e não gostar de brincar com o cão. Você tem que brincar porque isso faz parte da vida dele. Isso é bom pro cãozinho, pra ele poder brincar com você e você brincar. Você tem que ter esta disposição. Separar um tempo do teu dia para que você brinque com ele. Segunda dica, você vai ter que ter a disposição de levar o seu cão pra passear ou pagar alguém, né? Ou seja, um profissional, um dog walker, conhecido como passeador de cães. Mas olha, que realmente seja um dog walker. Uma pessoa que fez um curso específico para poder levar o seu cão. É um especialista em comportamento canino. Porque os cães necessitam duvidos de passear porque faz bem pra saúde, física, emocional e também o que? Psicológica do cãozinho. Ele necessita disso. Ou você leva ou você contrata um profissional da área. E eu deixei, tem outras dicas, mas eu deixei essa última agora que eu vou falar, que pra mim ela é primordial. Ela é a principal. Se você não ama cães, não queira ser um tutor de cães. Você tem que amar os cães. Por que você tem que amar o seu cãozinho? Porque no momento em que você está educando, acertando certos comportamentos do seu cão, às vezes ele pode tirar você do sério. E você só vai suportar essas, digamos, né? Essas peraltices caninas se você amar. Porque se você não amar, nem quando ele estiver doente, você não vai chegar a levar ele para um veterinário. Você vai esperar. Ah, vamos ver se melhora. Ah, não sei quem falou pra fazer isso. Não sei quem falou pra fazer não sei o quê. Não. Se o teu cãozinho, ele estiver doente, se você é o tutor desse cão, você tem que acordar e horário que for de madrugada, de dia de manhã, o que for. E tem que levar ele para ele ser atendido por um veterinário, um profissional, ok? Olha, amar é primordial para você que está com a intenção de ter um cão, de ser um tutor de cão. A dica aqui do Top Cão Vídeo foi essa hoje. Deus abençoe a ti e toda a tua família e principalmente o seu cãozinho, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.